Salve, salve, galera. Tô passando aqui no começo do vídeo pra pedir vocês pra deixar aquele likeão aí, certo? Se inscrever no canal e compartilhar pros amigos. É nóis. Fica feliz. Eu tô com medo dela, eu tô com medo dela, pisar a barata. Eu tô com medo dela, eu tô com medo dela, eu tô com medo dela, eu tô com medo dela. Pisa, pisa, pisar a barata, pisa, pisa, pisar a barata. Não, mas deixa eu... Não, tô falando de mim. Assim, eu tendo... Deixa eu falar a situação. Eu, sendo um braço direito ou um gerente, não daria bem, tá ligado? Porque vocês me conhecem os seus anelados. E o que eu fazer, sendo uma pessoa assim, pode ser que acarrete problemas pra gente, tá ligado? Então, mano, eu acho... Então, eu acho... Eu acho que deveria... O Chico é mais apto pra trazer essa função do que eu, tá ligado? Que o Chico tem mais cabeça do que eu. Até porque eu não vou ficar me estressando muito com isso, pra ser bem sincero, mano. Eu vou ajudar vocês, mas, mano... Eu posso ter uma cabeça, se vocês quiserem. Mas, mano, eu não quero ficar resolvendo o B.O. nem nada do tipo, ou correr o risco de eu fazer merda, tá ligado? Eu vou falar uma coisa. Eu tenho um cara que até mim, eu dou muita confiança ao Thiago. Também. É, os dois. O Chico e o Thiago, eu acho que são cabeças pra ficar aí nessa minha função aí, tá ligado? Eu não confio no próximo. Ó, o que eu quero... Eu também não confio no MC, não. Você dá ideia na minha vida? O que eu quero ser... Ela voltou pra mim que eu nunca tinha feito... O que eu quero ser é só negociador e os caralho a quatro, tá ligado? Pra resenhar aqui é o meu foco. Então, só que você tem que entender que você, hoje em dia, você tem uma voz ativa no grupo. Todo mundo tem uma voz ativa, mas, assim, é uma parada que tem que ter, acima de tudo, é respeitar a hierarquia. Porque quando a gente não respeita uma hierarquia, as coisas ficam bagunçadas e todo mundo manda em tudo. Então, assim, você querendo ou não, mesmo você, na verdade, não querendo, você acaba que você tem uma voz ativa no grupo sim, porque você fala muita coisa. Então, não adianta você ser um simples... Tipo assim, na verdade, todo mundo é igual, mas não adianta você não ser de hierarquia e você querer falar o tempo todo, tá ligado? Como eu falei, obviamente que todo mundo vai ter voz aqui, todo mundo vai dar opinião, porque é uma parada que eu quero que aconteça sim. Porque eu não quero resolver as coisas sozinha, por mais que a última palavra vai ser sempre do líder, mas eu quero que as últimas palavras sejam de todos nós. Eu acho que isso é o interessante de tudo. Só que não dá pra todo mundo mandar em tudo. Então, você tem que decidir o que você quer. Porque, querendo ou não, você tem sim uma voz ativa, sem você perceber, tá ligado? Eu acho que se você, de repente, não quer ficar de braço, que é uma responsabilidade bem maior, mas você poderia, pelo menos, pegar uma gerência. Não tem condições nenhuma de você não pegar, de você ser um membro, tipo, entre aspas, normal, entendeu? Pelo fato da responsa que você coloca pra si mesma. Mano, é que, tipo assim, perdo não, mano? Você pode ser o COO. A parada que, tipo... Eu acho que você fica bem de líder do meu lado, de boa, suavão. Ou você pode ficar de braço e o matouco de líder, mano. É, que tipo assim, o Jay-Z, a parada do... Não tem nada melhor pra me deixar. A gente vai ficar mais suave, tá ligado? Por mais que, assim... Agora, assim, eu... As paradas, por último, vão vir pra mim. Os gerentes, eles resolvem a pica. E a última pica que vem pra mim. A última pica que vai vir pro braço. A última pica que vem pro sub-líder. E os gerentes que são uma das picas maiores, assim, mano. Entendeu? Caso... Caso... Caso a gerência... A gerência, assim... Caso... Caso a gerência não consiga resolver o BO... Aí vem pra mim. Vem pra você. Vem pro matouco, entendeu? Então, assim... Eu acho que... De coração. Eu sei que você tem esse jeito escaralhado de ser. Mas eu, na visão que eu tenho... Não como sua namorada. Mas como a Clara em si. E eu te conheço desde quando você nasceu. Que isso ainda é muito estranho. De qualquer forma, porque hoje eu namoro com você. É... Eu troquei suas fraldas. Então, eu antigamente trocava suas fraldas. Hoje eu... Antigamente eu... Antigamente eu passava talco no seu bumbum. Hoje eu pego no seu negocinho. Não, que isso? Antigamente eu trocava talco. Aí agora ele troca a sua. Fala aí, mamacinha. Lá vem. Não é má vontade. Mas eu não sei vender drogas. Eu tô já antecipando. Porque eu vou preso. Então, tá. Então... Então... É... Coisas que... Então... Aí... Como eu tava falando... O CJzinho, mano. Você cresceu muito como pessoa, mano. Você... Hoje você sabe diferenciar... Ficar tranquilo... Tá sabendo, na verdade. Ficar tranquilo em momentos importantes... Ou não. Pra você fazer desperdiçada. Mas você sabe que você cresceu. Tá ligado? Você tem o seu jeito... Mas, cara... Você mudou muito. Eu acho que... Não sei se você mudou depois que você me conheceu. Eu até fumo agora. Mas você mudou pra caramba. Então, assim... Eu acho que... Você deveria se dar uma oportunidade. Tá ligado? Pra isso. É... Eu, de verdade... O que eu queria, mano... Fosse isso. É... Eu... Eu líder, Matoco e sublíder. Porque o Matoco tá, né... No trampo aí comigo. Foi... Foram... Na verdade, nós três aqui fomos os fundadores. E o... E vocês de sublíder. E os meninos, a gente vai decidir a gerência. E vocês, rapaziada... O que vocês acham aí da hierarquia? Vocês têm que ser sinceros sem medo, tá ligado? Sim, exatamente. Vocês têm que chegar e falar... Mano, ó... CJzinho... Não. O Chico, em questão de responsabilidade, é melhor. Em questão de... Tá ligado? Pra gente saber. Pra depois não virar picuinha. Tá ligado? Ah, sim. Isso é verdade. Não tem problema nenhum em falar abertamente sobre isso, tá ligado? Se, sei lá, o Itam chegar pra mim e falar... Mano, você tem certeza que você... É... Tá apto pra esse cargo? Não é melhor deixar o Chico? O Chico é mais calmo. O Chico é mais tranquilo, tá ligado? Mano, se eu for parar pra pensar, ele é mesmo. Mas tem que ver aí. Tem que... Todo mundo tem que dar a opinião de vocês aí, tá ligado? A gente... Vocês escutaram nós três. Agora vocês têm que falar aí. Fala aí, Itam. Você primeiro vai. Da esquerda, parte... É uma beira do Chico. É o quê? Caralho. Eu vou lá do Chico. Vai, Itam! Eu acho que esse dia tá certo. Caramba, eu tava mentalizando como colocar lente. É. Tá, vai. Fala aí, Itam. Seis poucos, eu falei aí. Mano, sim. Mas pra mim tá bom isso aí mesmo. Não, não, não. Você quer ir ou não. Você tem que ficar aí, eu acho, na minha opinião. Mesmo que você é... Você é falta parafuso igual eu, tá ligado? Você tem que... Olha, não matou que é gago. E eu só dá o tônico, velho. Então tira a clara ou entra ali, porque os três problemáticos, tá ligado? Você dá o tônico? Eu sou. Ah, calma, eu vou embora. Não, não é zoeira não, não é zoeira não. Tá, vai ter uma carteirinha da ACD? É, tá. É, tá. É, é. É, é. É, é. É, é. É, é. É, é, é mamacito. É, é mamacito. Mamacito. Eu tava onde com nós. Mamacito, qual que é a sua opinião? Ah, o Itan já falou. Cara, sincero, eu acho que você tem que ser a que manda em tudo. Sincero, porque assim, dá pra ver que você é uma pessoa séria. Imagina se fosse eu no controle, a gente ia virar todo mundo assassino de aluguel. O matou, cara. Não que não vá. Ó, se fosse eu o dono do bagulho, eu ia botar você pra tocar, matou pra cuidar de dinheiro e o Chico, pelo que eu não conheço ele direito, mas pelo que todo mundo tá falando, o bicho é bem organizado e tem a cabeça no lugar. É que tipo assim, é que o Chico é mais cabeça, tá ligado? Não, tipo, não que eu queira titular e falar, ah, o CJ não, mas o CJ, pô, o CJ. É o CJ. Eu dou risada com ele, tá ligado? Não, ele tá fumando um baveado. Imagina, é, tipo assim, querendo ou não, querendo ou não, a rapaziada respeita, tá ligado? Mas eu não acho que a posição, assim, eu acho que por um lado é legal ter eu aqui, sim, porque quebra aquele clima de um bagulho sério pra caralho, tá ligado? O que que impede serem vocês dois? E, tipo, não, não tô falando, não, não é nós dois, não. Eu posso falar sobre você e o Chico, qual a diferença que eu vejo de vocês dois? O Chico, ele é mais sério e você não. Só que na tomada de decisões, eu acho que você ainda toma decisões mais rápido que ele. E é uma parada que, tipo, pra braço e sublíder, eu acho que conta muito mais, tá ligado? E eu acho que o Chico, ele é perfeito pra ser gerente, mano, porque ele é muito organizado, sério, e também vai tomar decisões importantíssimas na hora que tem que tomar. Mas o Chico é aquele cara que toma as decisões com mais calma. E aí, ele pensa, e aqui, mano, na hierarquia mais alta, muitas das vezes a gente tem que tomar decisões muito rápidas, entendeu, do bagulho. Eu acho que, por isso que seria, na minha opinião, era bom do jeito que tá. Mas aí, como eu falei, vai de vocês dois decidir o que vocês acham melhor. Assim. Do meu lado, eu, tipo, em relação a isso, era a minha opinião, tá ligado? Assim, vou te cortar o Thiago, mas assim, a relação pra ficar um bagulho mais clean, mais leve, quando tiver aquela barra pesada, eu acho que eu, tá ligado? Pra não ficar só aquele bagulho sério, que eu vou conseguir resenhar, tá ligado? Não, não, querendo ou não, por exemplo. Eu sou o que menos fala, né? Mas só que, tipo, eu sou o que mais observa. Sim. Não, o Matouca e eu, a gente é uma dupla perfeita por conta disso. Porque se eu faço um bagulho que muito... Eu sou muito explosiva, então. Carro e guarda 100 quilos. Um baú de 100 quilos tá quanto? Ai, mamãe. Pô, mamãe, o que que você me bateu? Mamãe, quanto que é a sua casa, mamãe? Quanto que é a sua casa e o seu barato? Paguei acho que 300 mil. Você vender ela dá quanto? Metade. É, não, não vale a pena. É, não vale a pena. Agora não vale. 150 mil hoje, de uma casa. Mano, um baú de 100 quilos tá valendo quanto? 500 mil. 500 mil, um baú de 100... Mano, então, um baú de 100 quilos tá valendo 300... É, 500 mil. A gente comprou um carro, a gente comprou um carro, a gente compra dois carros por esse preço e 200 quilos. Totalmente. Até três burritos da galera. Uhum. A galera tá vendendo uns burritos por 150. Por que burrito? É, um furgãozinho. Mano, eu acho bem melhor a gente, em vez de comprar casa, agora comprar carro e deixar os bagulhos estocados nos carros. Eu compro um caminhão. É, mas o problema do carro é o seguinte, quem não tiver aqui, como é que pega os bagulhos? Não, mas agora todo mundo vai estar aqui. Agora todo mundo é... Gente, a partir do momento que vocês assinarem o bagulho... Tipo assim, eu tô falando os frentes, tipo, a responsa dos frentes agora, mano. Todo mundo, os frentes vão ter que estar aqui. Porque vocês pensam que não dá de quente, tá ligado? Da meta diária, vai voltar, né? Vai. Vai. Quanto vai ser? Ó, eu acho que essa meta... 40 mil. Ó, eu acho que a meta diária, a gente deveria, quem não tem carro ainda, fazer limpo. E quem tem carro, levantar o dobro no sujo. Ou seja, vocês vão levantar 15, a gente levanta 30, tá ligado? No sujo, no dia. Fechou. E a gente, junto, levanta muito no sujo. É, então, deveria ser assim pra gente conseguir... É, seria muito mais fácil de todo mundo. Tá, e a gente... E outra coisa que eu pensei também, da gente fazer isso no horário certo. Tipo, por exemplo, meio-dia. Ou de manhã. Quem puder. Porque, por exemplo, eu não posso... Eu não posso ficar fazendo horário da Tridney. Eu nesse diazinho, tá ligado? Não dá pra gente, tipo, não rola pra gente. Eu viajo muito, entendeu? Eu viajo muito, passo um tempo fora, foi que nem aconteceu aí no último caso. Eu, tipo, passo 10, 15 dias fora, volto. Então... Pô, tá meio que... E é, tipo assim, mas nem vou viajar... Não, quem puder, mano... É o seguinte, a meta é 10 mil. Quem puder fazer mais, é porque, tipo, a minha situação... Ah, todos os dias não tem nem quantos... Por isso que é mais fácil a gente fazer o bagulho de mais cedo, quando a gente tá mais tranquilo. Porque a gente faz com calma. Cara, eu e o Chico, tá todo dia de manhã... Todo dia de manhã, tarde de manhã... Mas é o que eu tô falando. Aí dá pra você expocar meu carro, mano. Porque de manhã eu não tô por aí. Tipo, sempre que eu for dormir... Ah, a gente precisa descansar também, mano. Trabalho pra caralho. Deixa meu carro com você. Porque senão, mano, eu acordo o papo de uma hora da tarde, mano. Eu durmo muito tarde. E vocês não vão precisar do porta-malas do meu carro, que só tem 20 quilos. Então vai ser usado mais pra vender droga, tá ligado? Ah, esses dias, pra você ter ideia, eu fiz 8 horas da manhã com... Ó, o que que a gente pode fazer? Porque se a gente comprar dois carros com 100 quilos, a gente pode deixar um carro com a equipe da manhã, que fica, tipo, na parte da... Antes, tá meio-dia. E o outro carro, e o outro carro na parte... E a outra parte no lugar da tarde, entendeu? Vai te chamar de gostosa aí, depois sair pro peão. Ai! Gostosa! Eu sei. O que? O que é? O carro de 100 quilos. Ó, o que dá pra fazer... Opa, mano, o meu carro ali... Não, vai ter que colocar... O carro vai ter que colocar na garagem de um... Acordar mais lá pra seis e pouco, viu? Tem ninguém, viu? Então, porque ó... A parte da tarde e de noite, eu tô aqui. Ninguém, ninguém, Matou. De manhã, eu tô fora. Matou, que eu fiz 8 horas... Esses dias, tinha... Não, mas o Matou falou da tarde. Ah, tá. Mano, eu sei que de manhã é muito fácil, tá ligado? Eu faço até de frio, você tem ideia. Eu vou voltar pro Beat Tennis, tá ligado? E tal, mano. Então, tipo, eu tenho que... Ah... Entendeu? Então, eu poderia deixar um com o Thiago, mano. Será que o Thiago cola mais cedo, não? Também, querendo ou não, Matou, pode sim. Vocês têm que ver o seguinte, mano. Às vezes não, né? Ó, planejamento, igual ela falou. Tem que lembrar os horários de formação também, que é algo que a gente tem que... Tchau, 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 tchau.